Música Olá amigos da NET, voltamos com o segundo bloco do programa Pabllo Esporte Hoje é um programa especial, com o craque Sérgio Lagoano, Paulinho Guará Sérgio Lagoano e internacional também, por que não? Esteve aí por muitos anos na Europa e hoje está aí ajudando o nosso democrata Paulinho, a gente falou aí no primeiro bloco sobre a sua carreira A sua carreira internacional, na Suécia que você ficou mais tempo, tanto na Coreia do Sul Qual foi o seu momento de destaque, que mais marcou para você lá fora? O que você destacaria para quem está nos assistindo? Um momento emocionante, um gol, algum acontecimento? É, acho que foi um jogo que me marcou Foi quando eu jogava pelo Orgris, meu primeiro clube Onde nós ganhamos de 4 a 0, e eu fiz 4 gols nesse jogo E esse, na história do futebol sueco, foi Não sei quantos anos, não tinha um jogador que tinha feito 4 gols no mesmo jogo E esse foi um jogo marcante, um gol que marcou assim mesmo a minha história na Suécia Onde o meu nome, nesse clube também E foi edificante, foi muito emocionante fazer 4 gols nesse jogo Um jogo com gols bonitos também Que tem destaque, né? Então, é... E depois a minha venda por Hamarby, um clube que tem uma torcida maravilhosa Onde lembrava muito da loucura Então o pessoal também lá, não tem essa história de que só o brasileiro que é fanático não O pessoal também lá gosta do futebol, né? O meu clube lá, esse Hamarby O Marinho, até que tá no Minas, tem a oportunidade de ir lá nesse clube Ele viu o que representava essa torcida Graças a Deus, lá hoje eu sou ido Eu fui artilheiro lá Deixei a minha marca Então isso é gratificante pra mim Como se diz, amanhã eu voltando na Suécia Eu tenho meu nome lá Tenho reconhecimento Apesar que no Brasil eu sou pouco conhecido Em questão de não joguei pouco Mas lá fora a gente sabe Assim, o nome que represento lá fora Então isso deixa a porta aberta pra outros Depois que... outros brasileiros que chegaram Correto Mas eu vejo que você é novo Apesar que a carreira de jogador de futebol é curta Mas sua idade ainda dá pra você Você não teve contusões sérias Dá pra você ainda fazer o nome aqui no Brasil E começar pelo Democrata Nós temos aí o Democrata A torcida do Democrata Sérgio Lagoas Tenho esperança em você Hoje posso dizer que você é o grande nome do Democrata Juntamente com o Adriano Lobinho E como é que foi essa questão aí De vir pro Democrata, Paulinho? É, primeiramente É bom deixar bem claro assim Em questão de prazer Então quando você ainda tem prazer De fazer aquilo que você gosta As coisas começam a fluir, né? E eu ainda tenho prazer ainda de jogar futebol Decidi ficar esse final de segundo semestre no Brasil Até em questão de adaptação Porque quando tanto tempo lá fora, né? Você tá até me falando nos bastidores aí Que até o top na bola é o europeu ou diferente do brasileiro, né? É, as meninas ficam brincando comigo no treinamento, né? Você não tá na Europa não Passa o europeu e tal Mas isso é costume Então até a adaptação pra mim foi bom Tive essa oportunidade O Democrata teve esse interesse Teve esse empenho de proporcionar De eu estar junto Disputando esse campeonato com eles E eu abracei a causa com bastante alegria Satisfação, prazer Pra muitos, às vezes Ah, você é louco de julgar um Democrata Não, louco é... Não digo nem Democrata, né? Porque o Democrata é um time tradicionalista, né? Quase 100 anos aí Conhecido em todo o Brasil É a questão do Democrata Que tá na terceira divisão, né, Paulo? Então, mas é diferente de divisão pra mim Eu acho que isso não vai tirar os merda da minha carreira Daquilo que eu conquistei Eu acho que isso vai acrescentar Acho que o Democrata, pra Sete Lagoas hoje É importante ter um estádio como Arena do Jacaré aí Pra ser explorado Sete Lagoas precisa de um clube como o Democrata Pra representar o futebol da cidade Eu acho que é hora e momento da cidade Tá focada nisso Ver o Democrata Não quem tá nos bastidores Mas sim a instituição democrata hoje Que é mais importante Tá acima de qualquer coisa Então, quando eu tive essa oportunidade Eu pensei em muitas coisas Familiar Até a minha vida com Deus também Eu acho que Deus proporcionou Abriu essa porta pra me estar hoje no Democrata Sou grato Então, assim, é com alegria E satisfação e prazer Quando eu tiver prazer pra estar trabalhando Estar fazendo aquilo que Deus proporcionou A gente vai estar dedicando Vai estar fazendo E agradeço muito ao Democrata Por essa oportunidade Eu acho que muitos se esperam, né? A expectativa de que eu possa estar ajudando E eu vou estar fazendo o meu melhor Como tive a conversa Com o pessoal, o presidente, o diretor, o treinador Falando que a partir do momento que eu estivesse ali Pra tirar espaço de alguém Eu não estaria ali Mas eu não estou ali pra tirar espaço Estou ali pra somar Pra ajudar Pra fazer aquilo que eu sei o melhor Dedicar Com bastante bem Como eu representei em todos os clubes Que eu vesti a camisa Muito bom Você, um artilheiro nato Já teve aí Dois ou três amistosos E você já andou fazendo os seus golzinhos Aí pra variar, né? É, acho que é importante, né? Porque apesar de amistosos É importante pro atacante Pro jogador Fazer gol Dois amistosos Já fiz quatro gols aí Eu acho que já é um É bom pra passar confiança até pro nosso grupo Que é um grupo jovem, né? E bons jogadores E é isso aí Eu acho que vai ser a cobrança A cobrança em cima dos gols E eu tenho trabalhado Tenho treinado forte Pra isso vem acontecer, né? Porque não adianta também Você só está ali Achar que as coisas vão acontecer naturalmente Não Acho que tem uma semana Que você tem que dedicar Tem que trabalhar E eu tenho feito isso Pra colher os frutos nos jogos Correto Você tem acompanhado o noticiário aí Das outras equipes? Você está por dentro desse campeonato aí? Do que vocês vão enfrentar pela frente? Muito pouco, né? Até mesmo nós adversários O único que nós temos mais conhecimento É o Minas Em questão do que é da cidade, né? Onde tem amigos Que estão do outro lado também Como o Lu O Marinho Então pessoas assim Que a gente convive, né? Que tem esse contato E como se diz Que a gente torce também Pra que os dois das cidades Classificam, né? São duas vagas Por que não, né? Por que não, né? Então creio que estão criando Muita rivalidade Entre o Democrata e o Minas Eu acho que pra nós Pra mim como Milgadão Não leva pra esse lado Eu acho que Chegar dentro de campo ali Vou defender o meu lado, né? O Democrata E é aquilo Eu acho que Aqueles que estão do outro lado Também vão defender o seu lado Mas fora disso Eu acho que não tem Que criar expectativa Não tem que criar Assim, nenhum Momento de rivalidade Eu acho que vai ser Um jogo gostoso Pra Sete Lagoas Eu acho que Sete Lagoas Sente falta O Sete Lagoas Sente falta de um De um jogo Que vem proporcionar Uma alegria, né? Tantos democratenses aí Que sonham em ver O Democrata de volta Então esse jogo Conto o Minas Vai ser um jogo Gostoso Um jogo que Creio mais Pra cidade se alegrar Já com Como se diz Convido os torcedores Pra estar lá No dia 29 E Vem prestigiar Tanto o Minas Como democrata E vamos Fazer um bom jogo lá É, até eu trouxe O Marinho aqui no programa E fiz questão de te trazer Porque Pra nós aqui Da TV Sete Lagoas Sem desmerecer Os demais companheiros Seu lá Tem também O Adriano Lobinho Que tem uma ótima história No futebol A referência Do democrata Você Né E o Marinho Eu brinquei com o Marinho Se o Marinho Quem que Vai assumir a estilharia Do campeonato aí Você ou o Paulinho Aí brincou Esquivou um pouquinho Eu vou te fazer A pergunta também Você vai sair na frente Do Marinho Nessa estilharia aí É, briga boa Dois grandes atacantes O Marinho também Tem uma história Muito bonita Eu acho que Construiu uma história Legal no futebol Tem seus méritos Como eu construí a minha história Também É Como se diz É Vai ser Creio que o Marinho Vai vir fazer muitos gols Pela qualidade que tem Pelo Pelo time do Minas Espero que Quando o democrata Ele passe em branco E o Paulinho Passe a somar Quanto o Minas Né Não, mas Eu peço que Como se diz Que Deus vai vencer Só os dois Né Que possam estar Representando bem Os seus clubes Fazendo gol Eu pelo democrata E o Marinho pelo Minas E aí a gente Vai somando aí No final A gente vê Quem vai estar na frente Tá certo Ele foi diplomático Igual o Marinho E Muitos 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 questionam Eu conheço pessoalmente Eu sei que não é nada disso O João Paulo Lá O treinador Nunca teve experiência Como treinador De time profissional Mas eu tenho Ótimas referências dele Sei que Né Que é um rapaz Dedicado Pra vocês lá Se esse trabalho Tá bom Tem no princípio Alguma desconfiança Por o João Paulo Nunca ter treinado Um time profissional Ou não tem nada disso Não tem nada disso O que manda É o Cara já ter Já ter aquela Saber lidar com o grupo É Eu acho que Tudo na vida É uma oportunidade Né E o João Paulo Tá tendo essa oportunidade De estar na frente Do democrata aí É lógico Por nunca ter dirigido Um clube profissional Tá começando agora Ah aquela dúvida Né Mas o que a gente Tem convivido lá Eu como grupo Por lá Nós estamos vendo Que é muito dedicado A pessoa que gosta De as coisas sérias Né Tem que trabalhar Então a família Tradicional Né Do futebol Tá lá o Serginho Irmão dele O Tote Então assim Tem referência também Familiar Isso é importante também A pessoa que tem Dedicado lá Tem mostrado Para o grupo Que é jovem O que é certo O que é errado Tem que ser dedicado Tem que ser dedicado Não existe espaço Para aqueles jogadores Que achem que Ah eu não preciso treinar Eu já sou bom Não existe isso Acho que trata Todo mundo igual Então assim Tem mostrado As suas qualidades Eu acredito Que está no caminho certo Mas ele depende do grupo Então é muito importante O treinador precisa Que o grupo Abraça a causa Esteja no mesmo lado E isso eu tenho Eu tenho visto Que é um grupo bom Tem convivido Isso que me deixou Também assim Com vontade Tanto eu como Adriano Nós temos falado De estar defendendo As coisas do Democrato Também Pelo grupo Você vê Grupo humilde Meninos que querem aprender Meninos que tem vontade De crescer Então isso tem deixado Assim Com bastante Mais alegria O grupo está Está bem focado mesmo Sabemos que são um grupo Que é um grupo Não é um Que vai decidir É um grupo É um todo Então estamos fechados Comissão Jogadores Na mesma causa E é importante Os resultados Começando a estreia No sábado E já conquistando Uma vitória Para chegar Na quarta-feira E já está Aquela confiança Para fazer um bom jogo Muito bem Por falar em Histórico Em herança de família Você é de uma família Tradicional atleticana A gente está no finalzinho No programa Vamos dar uma palinha E o clube atlético mineiro Esse ano parece que vai Né Paulinho É para você ver Futebol Como Atleta implantado Esses últimos anos Para conseguir colher Então você vê que Há três anos atrás Até de contratar Vinte jogadores Por ano Aí eles mudaram A política Deram ano passado Fizeram um grupo Como se diz Quase Foi rebaixado Mas Mas Manteve Manteve o grupo Trouxeram Algumas peças Fizeram O grupo Fechar Tem um rapaz lá Que eu até acredito Que sirva de exemplo Para vocês lá O Bernardo Que teve aqui No democrata E Ressurgiu Para o futebol Para o futebol Como se diz Ter uma oportunidade Também No democrata Onde Não olhou A divisão Preocupou Em fazer o seu melhor Ter oportunidade de voltar Como tem jogadores No nosso grupo De Atlético Cruzeiro e América Onde também Tem que estar Com o mesmo pensamento De fazer o seu melhor Aqui Para voltar Então Eu acredito Que o Atlético Está no caminho certo E tem tudo Para ser campeão brasileiro Muito bem Paulinho O papo nosso aqui Foi excelente Mas pena Que o programa É curto Então a gente Vai ter que encerrar Aqui Até gostaria Que você Ou a gente Voltar aqui Em outra oportunidade E se fazer Suas considerações Finais aí Esteja à vontade Eu queria agradecer Pela oportunidade Estar aqui Como Sete Lagoanos E hoje Vestindo essa camisa Democrata Poder representar O Democrata aqui Querer mandar um abraço Para minha família Para minha mãe Para minha esposa Para o filho Para o meu filho Que vai estar Assistindo E também Para todos Sete Lagoanos Democratenses Falando que nós Estamos empenhando Nós estamos dedicando Para vestir E representar bem Essa camisa Que vai ser Muito importante Para nós Muito bem Tivemos aí Um belo papo Com o Paulinho Guará Esse programa Que você também Pode acessar No site www.tvsetelagoas.com.br Vá lá no link Programas locais Breve breve Esse programa Vai estar Como os demais Os anteriores Vai estar lá no site Ficamos por aqui Com mais um programa Papo de Esporte Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto